O Pai dela tá bolado Esse voto igual o Pai dela Porque a princesinha se cantou no favelado Hoje nós vamos cair pro gerente Roleta quebra sem capir o pico que aguentar E o vingão chamando segunda parte Da salmão e quadro de juju ela de dente A cena é nada a ver Hoje nós vamos cair pro gerente Roleta quebra sem capir o pico que aguentar E o vingão chamando segunda parte Da salmão e quadro de juju ela de dente A cena é nada a ver Se russo não dá Não dá Não dá Não dá Blegadão de tatuagem Ela brisou no meu trate Sabe que eu sou da Vagana e moro na comunidade Seu coroa embaixo enquanto eu faço fumaça Já já eu tô passando aí pra poder te pegar Avisar pra sua mãe que sua mãe eu vou retornar O Pai dela tá bolado Esse voto incomodado Porque a princesa já se cantou no favelado Hoje nós vamos cair pro gerente Roleta quebra sem capir o pico que aguentar E o vingão chamando Segunda parte Roleta quebra sem capir o pico que aguentar Roleta quebra sem capir o pico que aguentar Roleta quebra sem capir o pico que aguentar Obrigado.